A Besteza A Besteza é senhora Desde que o samba é samba era assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Sei cantando a pavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quanto agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Desde o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza A tristeza A tristeza As canções Não seity E as canções O samba é fou O samba é al organisations É tão ruim Mas alguma coisa acontece Do quanto agora em mim Cantando eu pampas O samba vai sair Lá, 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 lá O samba ainda vai assim O samba ainda não chegou O samba não vai parar Porque a igreja Ele ainda não vai cantar O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão abavora Tudo demora Tudo demora a vencer Tão ruim Mas alguma coisa acontece Do quanto agora em mim Saudade, paz, 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 Obrigada.